Nesse momento, Silvia, a gente percebe que o carro envolvido aqui no acidente está sendo retirado nesse momento. Esse é um carro que era dirigido para o motorista por aplicativo, como eu disse agora há pouco, na hora desse acidente. Ele carregava duas passageiras, uma delas foi encaminhada para a UPA aqui próximo, justamente porque ela se queixava de dores nas costas. O motorista está bem, a outra passageira também está bem. O motorista disse que se assustou na hora que viu os postes caindo, ele tentou dar ré, acabou perdendo o controle do carro e atingiu essa árvore aqui ao lado. O motorista, que a gente vai mostrar aqui para você de casa, é o tamanho desse caminhão. Silvia, inclusive nesse momento a gente presencia aqui o pessoal da AMO trabalhando, fazendo todo o levantamento para tentar reestabelecer a energia aqui na região o quanto antes. O pessoal também da telefonia está aqui no local para tentar resolver o problema dos caminhões. O caminhão é esse aqui, olha só o tamanho do caminhão que descarregaria hoje em Aparecida de Goiânia. Ele está cheio aqui de papel higiênico, veio do Paraná e descarregaria aqui em Aparecida. Aqui do lado, a gente vai mostrar para você que tem em casa, o tipo do pessoal, são nove postes que foram derrubadas. Agora há pouco a gente falou de sete, mas a gente já ficou sabendo que tem mais dois lá. Olha aqui, um desse aqui grande, a energia aqui naturalmente já foi cortada, não tem energia na região. Na rua lateral aqui a energia vai ser estabelecida, a internet a gente não sabe. Os moradores estão sem luz, estão sem energia, está todo mundo fora de casa. Alguns locais aqui têm energia, como é o caso aqui desse condomínio ao lado. A gente percebe que pelo menos aqui fora, tem uma árvore aqui, vamos chegar um pouco mais perto para mostrar, as luzes aqui de fora estão acesas, mas alguns moradores relatam que do lado de lá não tem energia, até porque do lado de lá também tem poste caído. Silvia? Obrigada, Fred. Nossa, que transtorno aí, meu Deus do céu. E outra coisa, você falou um negócio da internet, que pensando nos alunos que fazem aula online, porque tem gente que não tem condição de ir para a aula, né? Nesse período, às vezes tem algum problema aí, está assistindo aula online e pensa. Um estrago desdanado, se tiver que estar só semana que vem. Obrigada, Fred Silveira, pela participação e eu volto contigo, meu irmãozinho. Obrigada, Fred Silveira.